Meus amigos, hoje o Corinthians faz 106 anos e eu gostaria de falar para vocês como é que eu virei corinthiano. Eu virei corinthiano da seguinte forma, o meu pai, eu tinha uns 4, 5 anos, começou a me levar nos Jogos do Corinthians. E a gente pegava, a gente morava na Pompeia, pegava o Turia Sul e descia na Maral Gurgel. Eu era muito pequenininho, me punha nos ombros e a gente ia a pé na Maral Gurgel, estava para Caimbo. Aí o que aconteceu? Um dia a gente estava indo naquela multidão danada, vindo de jogo para o Corinthians, não tinha negócio de torcida uniformizada, nada. E aí eu falei, pai, para onde vai toda essa gente? Ele falou assim, não, vai lá para ver o jogo, ué. Aí eu virei para ele e falei assim, mas se o Corinthians perder? Ele falou, perder, filho? Mas a gente não vem aqui para ver o Corinthians perder, empatar ou ganhar. A gente vem aqui para ver o Corinthians jogar. E esse é o espírito do corintiano. Canhe, perde, empata, a gente é Corinthians.